Oi, negas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês duas dicas em uma, né? Que é ensinando como eu passo meu batom vermelho, líquido e o em bastão, tá? Eu coloquei como passar batom vermelho no título porque é basicamente isso que eu tô fazendo no vídeo, mas esse vídeo é mais pra tirar a dúvida de algumas meninas que me mandam sempre lá nas minhas redes sociais, tá? Então é isso, eu espero que vocês gostem, eu fiz com muito carinho. Lembrando, né, que quem chegou aqui caiu de paraquedas no meu canal. Eu sou a K do blog Carol Beckham, minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação, se você quiser me conhecer melhor, tá? O endereço do blog também vai estar aqui embaixo, então se você quer ver fotos, quer saber a minha opinião, quer saber mais detalhes, ou mesmo só conhecer o blog, o endereço vai estar aqui embaixo também. Então eu espero que vocês gostem, cliquem bastante, 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 bastante em gostei, que assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. E clica no botãozinho vermelho aqui embaixo também, escrito inscreva-se, tá? Que assim você não vai perder nenhum vídeo e vai fazer parte da nossa família de negros e negros lindos aqui do nosso espaço do YouTube. Então se você quer aprender como passar o seu batom vermelho, tanto em bastão como líquido, é só continuar assistindo o vídeo. Então, um, dois, três e bora lá começar com essa dica. Bom, meninas, então o primeiro batom que eu escolhi foi esse aqui em bastão, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra passar. Então, basicamente, eu passo os dois batons do mesmo jeito, tá? A única coisa que é diferente é que um é em bastão e o outro é líquido, tá? Então, pra começar eu dou um sorrisinho assim, pra mim pegar a marcação da minha boca, ó. Dou um sorrisinho assim. E aí eu vou fazendo todo o contorno da boca. Então, primeiro eu começo em cima e depois eu vou fechando a boca, dando apertadinhas assim, ó. Pro batom fixar em cima e embaixo e depois eu termino contornando tudo de uma vez, tá? Então, vamos lá mostrar pra vocês. Obrigado. Então é basicamente isso, eu vou passando até marcar tudo, até conseguir fazer, né, sentir que toda a minha marcação tá preenchida, pra não ficar nenhum, é, bo... pra não ficar nada borrado e nem feio, né, gente. Bom, o segundo vermelho que eu peguei pra vocês verem que não tem diferença nenhuma, foi o batom líquido, tá, eu peguei, eu escolhi esse aqui da Cream Makeup, que é um tom um pouquinho mais escuro do que o primeiro vermelho que eu passei, tá, e a técnica que eu uso é basicamente a mesma coisa, então, ó, ele é um pouquinho... a única diferença é que ele é um pouquinho mais escuro, que o primeiro tom que eu mostrei pra vocês, só que a técnica que eu uso pra passar é a mesma, então não tem segredo nenhum, tá, a mesma coisa, eu dou um sorrisinho lindo, né, meu sorriso maravilhoso, tirando o aparelho que ninguém merece, então eu dou um sorrisinho, e aí eu vou começar a mesma aplicando, ó, fazendo com o xizinho, né, ó, tão vendo? E, ó, fazendo assim, pro batom já ir fixando na parte de baixo dos meus lábios, tá? Então eu dou batidinhas, pra não ficar muito excesso, o que passar, eu venho com o dedinho e tiro, então, ó, e vou aplicando no restante da boca. Só que assim, gente, o batom líquido você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele mancha muito fácil, então, qualquer borradinha que você der e não tirar, ele fica estranho. E agora eu vou preencher a parte de baixo. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que sim. Não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal pra acompanhar todas as outras diquinhas que eu sempre trago aqui pra vocês. Fiquem de olho no nosso guia de cabelo alisado, que essa semana ainda tem vídeo novo no canal, tá? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!